Olá pessoal, eu vim aqui rapidinho para pedir, para fazer um convite para vocês, ok? Eu já tenho um outro canal de YouTube há muito tempo, I think that I opened it, já estava falando inglês né, eu acho que eu abri aquele lá em 2011, 2012, por ali, mas era um canal feito assim, eu postava vídeo de tudo que eu gosto de fazer, tudo, então lá vocês encontram vídeo de tudo que é jeito e qualidade, e agora que eu já estou ficando mais maduro, para não falar velho, que eu estou ficando velho, eu resolvi aprender a fazer um monte de coisa, porque eu quero mudar um pouquinho o rumo da vida, na verdade, a gente chega nessa crise de meia-idade, o pessoal chama de crise de meia-idade, mas... Então, nesse canal agora, eu vou começar a postar tudo que eu estou estudando e tudo que eu estou fazendo, mas que eu gosto de fazer. O que que você vai encontrar lá? Desenho, que eu não tenho a mínima ideia de como faz, estou começando a aprender, então eu vou estar mostrando tudo que eu, passo a passo do que eu estou fazendo para aprender a desenhar. Animação 3D, eu já tinha uma boa noção de animação 3D, mas era em outro software, então agora, eu peguei um software novo, e eu vou, eu estou estudando esse software, porque 3D, qualquer software de 3D é complicado para caramba, porque tem 800 milhões de coisa para fazer, mas eu vou estar mostrando ali para vocês o passo a passo de como eu aprendo, para depois começar a fazer animação, e vai ter making of e tudo. edição de vídeo, esse eu já sou, esse eu já sou bom, mas eu ainda estou aprendendo para ficar um pouco melhor, então sempre tem alguma coisinha a mais que a gente aprende para melhorar, eu não sei como é que chama isso em português, porque eu aprendi em inglês, mas é color correction, color grading, então esse daqui eu tenho uma boa noção, mas eu sei que falta um monte para eu me tornar profissional nessa área, então eu estou fazendo os cursos vídeos para isso, e que mais, e que mais? Ah, e vou estar mostrando tudo o que eu faço na pré-produção, na produção ou na pós-produção dos vídeos que eu faço. Lógico que se eu tiver autorização da pessoa que eu estou fazendo o vídeo para me dar essa autorização, não é verdade? Mas eu vou querer estar mostrando tudo para vocês, como que é feito, que equipamento eu uso, como que eu preparo a cena, porque todo mundo acha que é só botar uma câmera, uma luz e mandar ver, tem muito mais coisa, por exemplo, essa cena está toda errada, mas eu estou fazendo ela rapidona, então eu vou estar passando tudo isso para vocês, vai ser uma aprendizagem para mim, e um ensinamento para vocês fazendo com que eu aprenda mais ainda, e vocês também aprendam a fazer as coisas, certo? Então, eu vou estar deixando o link do canal aqui embaixo, e também na descrição dos vídeos, vai estar tanto em português quanto em inglês, tá joia? Eu espero ver vocês lá, brigadão! Olá, olá! Como é que vocês estão? Ó, antes de eu começar a papagaiada de sempre, deixa eu falar um negócio, vocês viram o anúncio antes, né? Então, beleza, por favor, vai lá no outro canal, se você gosta de animação 3D, desenho, gibi, que mais? Vídeo, eu vou mostrar o antes, durante e depois de produção, que aqui a gente chama de pre-production, production e pós-production, né? Usando os softwares que eu já falei lá naquela introduçãozinha, tá? E vamos ao vídeo! Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Aqui, meus amigos! Se melhorar, melhora! E vai melhorar! Tanto para mim, quanto para você aí! Ah! O carro de hoje é especial! Eu sei, eu falo isso de todos os carros, mas é especial! Por quê? Olha só! Escala 1, 12! A gente já sabe, foi para a escala grande, a gente só espera coisa boa! Porque é escala grande, né? Dá para fazer detalhes, dá para fazer... Se a companhia é boa! É uma companhia que eu nunca mostrei antes! É o primeiro carro dessa companhia! Eu nem sei se eu tenho mais carro dessa companhia, para falar a verdade para vocês, viu? Não tenho a menor ideia, sério, de verdade! Ah! E outra coisa, né? É um carro que tem história! O menino abalou as estruturas das corridas de alemãs! Década de 50! Década de 50! Você já sabe que carro que é, né? Não sabe? Ô, criatura! Você está no canal de We Love Cars e não sabe história de carro? Lê um bocadinho! Lê um bocadinho que ajuda! Vamos para o carro? Vamos! E olha aí! Como que é o carro! É isso aí, ó! Olha que maravilha! Ele vem desse jeito na caixa! Nada de prego! Nada de nada! Está uma maravilha aqui! Caminhão passando! É uma festa! Vamos tirar isso aqui! Vamos tirar isso aqui! Vamos tirar isso aqui! E vamos tentar tirar isso aqui agora! Porque essa aqui é chata de tirar! Isso! Tiramos! Essa aqui! O carro em questão é um Ford GT! Eu tenho que dar uma parada, gente! Porque eu falo... Está escrito em inglês e eu falo inglês aqui, né? Antes de gravar em português! Então, eu já ia lá! Ford GT! Não, não é! Ford GT! Português é GT! Agora, deixa eu fazer o seguinte! O carro é maravilhoso! Vocês querem ver primeiro? Vamos fazer o contrário do que eu fiz em inglês? Primeiro eu mostro esse lado! Primeiro eu mostro esse lado! Brincadeira, né? Brincadeira! Brincadeira! Brincadeira é esse pedacinho de isopor ou de papel que grudou aqui no pneu também, ó! Isso aqui é uma brincadeira! Aí a gente vem pra frente! É pesado pra caramba! Já deixa eu mostrar um detalhe! Grelha vazada! Grelha vazada! É, meus amigos! Um, doze é outra história! Já expliquei umas mil vezes pra vocês, mas tem duas entradas de combustível porque é um carro de corrida, depende do lado que ele vem que tá correndo na pista, certo? Isso, tá certo! Todo mundo já sabe! O outro lado é praticamente a cópia do outro, né? Porque não vai ter nada de diferente! Agora! É, eu não tô exagerando não! É pesado pra dedéu! Pô, carrinho pesado, gente! Eu quero ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem! Todas as grades são de metais, vazadas! Escapamento! É de plástico! Achou que eu ia falar que era de metal também, né? É, não é não! E... Agora que eu já vou tirar... Deixa eu abrir primeiro... Aqui... Gente... É... Uma verdadeira palhaçada! De tão bonito que é! Deixa eu tirar a câmera do tripé e vamos começar a análise do carro! Ó, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração... Tudo metal, metal, metal mesmo! Por isso que o bicho é pesado que é o cão, certo? Vamos começar pelas rodas! Roda, borracha dura, mas é borracha... Eu nunca... Não, isso aqui é pneu, né? Isso aqui é roda! Roda é metal! Feito? Feito! Tentar mostrar pra vocês... Os detalhes do motor! Palhaçada, né? Chega a ser palhaçada! De tão bonito que é! Deixa eu ver se eu tiro a câmera... Aqui... Olha a parte de freio do carro, cara! É... É... Não! O nível de detalhes desse carro é... Histórico! Que... Rapaz do céu! O motor é tudo plástico! Tudo plástico! Mas o nível de detalhes... Impressionante! Como eu falei, eu nunca tinha visto os carros da Motor Max... Agora... Deixa eu passar pra cá... Eu quero que você foque aqui, criatura! Isso! O cinto de segurança... Isso! Passei a mão na frente... Foi uma... O cinto de segurança é flexível... Ok? E é... Borracha! É... Borracha! Os detalhes do cinto de segurança... Plástico! O assento! Os assentos, né? Porque tem dois! Os assentos! Borracha! Borracha? Deixa eu ver... Não! Plástico mole! Plástico mole! Plástico mole! Já ia falar caca pra vocês, ó! Tem extintor de incêndio dos dois lados! Coisa de louco! Agora... Deixa eu ver se eu foco lá! Olha o nível de detalhe do carro, gente! Vocês estão vendo? Eu espero que sim! Porque agora eu tô focando com o dedo aqui! Deixa eu ver se eu foco ali dentro... Pra vocês verem pedais! Deixa eu ver se vocês estão vendo o pedal ou não? Isso! Pedais! As... As portas! Tem detalhe na porta toda! Cara, é incrível! Deixa eu ver se eu venho um pouquinho mais aqui, pra vocês verem ali! O nível de detalhes! É... É absurdo, cara! É absurdo do outro lado agora! Vou focar aqui pra vocês verem! Olha aí! Ele é muito pesado! É difícil de manipular com uma mão só! Mas tá! É um ferro que eu vou te contar, viu! Oxe! Vou mostrar aquilo aqui pra vocês! Tá vendo? A grilha é de metal! Metal! E vazada! Dá pra vocês verem, né? É... É... Olha! Eu nem sei o que que eu vou falar pra vocês! Mas... Porque é... Simplesmente... Absurdo! Agora eu vou colocar a câmera no tripé! Pra mostrar... Como é que a gente... Fecha esse menino! Caramba! A LED está... Fervendo aqui! Eu acho que eu tenho que pegar o carro como mesmo, hein? Assim! É assim! Deixa eu ver! Pra vocês lerem o que está escrito! Olha lá! Motor Max! Esse carro é 73001! A escala 112! Ford GT! Under... Used! Under License! Quer dizer! Eles pegaram a licença pra poder fazer! Made in China! Como sempre, né? Agora... Olha o detalhe! Do motor! Fala a verdade! Aquela porta lá do passageiro... Não fica muito no lugar, não! É... É plástico mesmo, tá? Nada aqui é metal! Nada! É... Gente! Eu... Estou pra falar pra vocês que esse carro... Moro Max caprichou! Esse carro é simplesmente lindo! E aí? Gostaram do carro? Gente! Eu vou... Eu tenho que ir com cuidado... Primeiro por causa do tamanho... Segundo por causa do peso! É um carro pesado que é só! Lindo, né? É lindo! É lindo! É lindo! Não vai falar pra mim que não é... É lindo! Seja muito bem, cara! É lindo! É muito louco! É lindo! É lindo! E ele tem um carro! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! ali no motor, né? Mas plástico, metal, pra que fazer o motor de metal também, né? Não é difícil. Plástico é mais fácil, eu acho, de fazer detalhes. Recomendo vocês comprarem, mas lógico, voando. Se você quer ter um carro que vale a pena ter na tua coleção, esse aqui é um. O problema é o preço. O preço dele é caro. Não é barato, não. Mas, é aquele ditado, né? Aqui tem um ditado que eles falam assim, you get what you paid for. Você recebe pelo tanto que você pagou, filho. Pagou pouco? Pagou pouco? Você não vai esperar. Agora, você pagou bem? O produto é bom. Pelo menos tem que ser, né? A gente tem que ficar esperto, porque tem umas companhias aí que não é isso. Faz produto bom, não. É caro e é ruim. Mas, estou aqui para avisar vocês do que é bom ou ruim. Esse aqui é bom. É caro, mas é bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Gostado do carro? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu gostei. Do vídeo, eu não sei. Mas, do carro, nossa. Sem palavras. E eu quero pedir a você, que se você não é parte dessa família, por favor, venha se inscreva-se no canal. Clica no sininho para receber notificação, porque o YouTube é uma verdadeira misereira. Não é verdade? Então, quer ficar a par? Receba. Não esquece de ir no outro canal, se você gosta de produção de vídeo, produção de animação, produção de desenho. Eu estou aprendendo a desenhar ainda mesmo. O resto eu sei. Eu estou só me adaptando aos novos softwares. Como eu vou explicar lá no vídeo que vai ter antes dele. Se gostou do vídeo, faz um favor, clica no like. Ajuda pra caramba, porque espalha, né? Se não gostou, eu peço pra você, vai lá, clica no dislike. Só que aí vai lá no comentário e fala, por que não gostou? Não é verdade? Tá, eu não gostei por causa disso. Beleza, não tem problema. Você não gostou. Não gostou, uai. Quero agradecer os comentários. Tá cheio de comentários. Tô respondendo todos. Opa. Oh, maravilha. Apesar que os comentários não adicionam, nem subtraem nada. Mas pelo menos, estão fazendo comentários. Quero agradecer vocês por causa disso. E peço que vocês voltem para o próximo vídeo. Que se tudo der certo, e dará, é o próximo domingo. Tá certo? Um abraço. Um agradecimento gigante para vocês. E em té.